Olha, é de quinta, viu? É de quinta tudo. Não consegui botar outro título. É de quinta tudo que a gente tem visto ganhando destaque nas últimas semanas do Neste Nosso País. Questionavelmente querido, né, gente? Eu pensei, ah, eu não vou falar, eu vou tratar de outro assunto, daí me sentir culpada. Eu pensei, tá, então não vou postar nenhum vídeo de quinta. Eu pensei, mas tudo tem limite. A gente se resguardar de dar opinião sobre algumas coisas tem limite. E também não quero pesar o clima aqui do canal, porque a ideia dos vídeos de quinta é, como eu já falei, trazer uma ironia, trazer uma brincadeira, às vezes falar que é de quinta até para elogiar coisas, mas dessa vez não dá. Eu não me pronunciei em nenhum momento no Instagram, nas redes sociais, então eu vou usar o meu vídeo de quinta para dizer que é de quinta a gente chegar onde a gente chegou. E eu pergunto para vocês, como que a gente chegou até aqui, né, gente? Como que a gente chegou nessa situação? Então eu já vou pedir para vocês comentarem aqui. Como é que vocês acham que a gente chegou nesse momento da nossa sociedade brasileira, com essas coisas horríveis que estão acontecendo, né? A gente tem aí a situação da mulher, a situação dos povos indígenas, a situação das pessoas negras. A gente tem o ser humano que foi festejar 50 anos e foi morto por causa da decoração. Então, como que a gente chegou até esse ponto? Obviamente que, historicamente, a parte da mulher, dos povos indígenas e das pessoas negras, a gente sabe muito bem. A gente se enganou por um tempo que a gente tinha melhorado, mas a realidade bateu na nossa porta e mostrou que não, não melhorou a gente que estava se enganando. A galera só estava escondidinha e a galera teve coragem de aparecer e fazer o que ando fazendo, né? Agora, essa violência toda, essa facilidade de resolver as coisas na porrada, no tiro, como que nós chegamos até aqui, né? Eu sempre comento e peço perdão aí para quem gosta desse esporte, que eu digo assim, como é que o homem chegou na lua e tem galera ainda gostando daquele, esqueci o nome, aquelas lutas lá que tem no octógono e tal, porque aquilo me parece que daqui a pouco vão botar um leão ali dentro e é a mesma coisa lá da antiga Roma, né? Como é que a violência e a falta de filtro chegou a esse ponto, né, gente? Não consigo entender. Mentira, eu consigo sim, né? É o investimento na ignorância, né, gente? É bonito ser ignorante, é bonito querer resolver as coisas na violência, é bonito fazer tudo errado, tudo errado, tudo que é contra o que se entende basicamente de ser humano é lindo, né? O amor, a empatia, tentar ver o ponto de vista do outro, tentar se colocar no lugar do outro, pensar que se a pessoa está feliz, eu também estou feliz, tudo está errado. O certo é encher o outro de porrada porque ele pensa diferente de mim e bater nele até matar ou até ele dizer que concorda comigo. É, sei lá, gente, a santa inquisição, vamos torturar a pessoa até ela dizer que é católica, né? O que é isso, gente? Como é que a gente chegou até aqui? Eu fico muito, eu tenho muito cuidado para debater essas coisas aqui no canal porque, já falei isso e vou falar de novo, o canal tem o objetivo principalmente de falar de livros, de literatura, da minha vida em sala de aula, das minhas histórias com os meus alunos e alunas, e também eu tenho esperança que através do meu canal os meus alunos e alunas que são o público que eu penso para cá, principalmente, que eles usem as coisas que eu coloco aqui para o bem, para crescer, para ficar curioso, para ir atrás das coisas, né? E às vezes eu tento não falar dessas coisas porque a gente está, essas coisas pesadas, porque a gente está sendo sempre metralhado com elas, né? E eu penso, eu vou ser mais uma que vou dar palco para isso, mas tem um limite, como eu falei antes, e meu limite é esse, né? Eu até, nas últimas semanas, tenho entrado em sala de aula para ajudar, ajudar não, orientar as turmas a preencherem as folhas, o questionário do conselho de classe. Então, as turmas, elas têm um questionariozinho, eles vão me dando as respostas para eu botar ali, depois a gente vai fazer um apanhado geral e tentar resolver sugestões e pedidos e manifestações que eles colocam nesses questionários. E uma das perguntas é que tipo de palestra e rodas de conversa os alunos gostariam que tivesse na escola? A grande maioria, assim, ó, um desespero por coisas sobre ansiedade e depressão, que de fato é o mal que está atingindo nossos adolescentes, infelizmente, depois do que a gente tem vivido, né? E por causa do que a gente tem vivido. Mas me chamou a atenção que uma turma falou aborto, porque justamente depois dessas semanas, né, que é um assunto que estava muito em alta. E eu falei assim, gente, vocês querem... Vou fazer uma pergunta para vocês. Qual parte do corpo do homem é regido por uma lei? Nenhuma. Né? Então, é só essa pergunta que eu deixo aqui em relação a esse assunto. Qual parte do corpo masculino tem uma lei em cima dele? E por que que no corpo feminino tem? Né? Sobre esse assunto é só esse que eu quero... Só esse questionamento que eu quero trazer. Uma pergunta retórica. Vamos refletir, né? Sobre a violência, gente, a gente sabe a resposta, né? Sabemos a resposta de como chegamos aqui. Uma pessoa que incita violência, que faz sinalzinho violento, que diz que está tudo bem ser violento. E um pessoal aí, um povo, que depois de uma pandemia, depois de um ano de... um ano, um ano e meio, dois anos de quarentena, ainda enfrenta problemas seríssimos econômicos, né? E vem aí com uma certa ignorância, né? De ignorar alguns assuntos, ignorar o direito do próximo e de ignorar coisas mesmo, né? Não ter sabedoria sobre alguns pontos e também não ter sabedoria de assumir que não tem. De dizer, sobre isso eu não sei, eu não posso discutir, eu vou talvez dar uma pesquisada e depois a gente conversa. E pra mim tudo isso resulta nessa violência que a gente está vivendo. Então, gente, é de quinta a violência contra tudo e todos e todas e todes. É de quinta a gente ter chegado até aqui e eu espero que a gente aprenda que aqui é o limite, a gente não pode continuar assim, tá, gente? Esse vídeo não tem muita graça, talvez não esteja fazendo muito sentido porque é só uma revolta minha mesmo, mas eu precisava me colocar em relação a essas coisas em algum lugar. E como esse canal é meu, eu me coloquei aqui. Peço que vocês deixem os comentários de vocês, deixem a opinião de vocês aqui, curtam esse vídeo e se vocês acham que vale a pena ouvir essas minhas palavras, compartilhem também, certo? Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês.